O italiano não deu hipótese em Albufeira e na chegada hoje a Viseu voltou a superiorizar-se a uma concorrência que o ficou a ver pelas costas quando arrancou rumo ao risco de meta. A equipa MS Tinafocus consegue empatar com a W52 Futebol Clube do Porto em número de vitórias de etapas, tendo cada uma duas. Agora que a 40ª volta a Portugal goza o dia de descanso na cidade de Viriato. Raul Alarcón, integrado no grande grupo do Boletão, manteve sem problemas a camisola amarela. Apesar das duas montanhas da 3ª categoria e muito sobe e desce, sede ficou claro que as intenções eram levar a decisão da 5ª etapa até ao sprint. A EFAPEL foi exemplo disso mesmo, assumindo as despesas da perseguição durante grande parte do dia. Etapa típica, com uma fuga e o Boletão a tentar anulá-la, com algumas tentativas de última hora para ganhar vantagem sem sucesso. Esta terça-feira vai ser dia de descanso para os ciclistas em Viseu. Tem um dia de descanso, mas há a etapa da volta, aqui neste mesmo local.